Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes a alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedem-nos, nós vos pedimos, a graça de alcançarmos pela intercessão da Virgem Maria, vossa Mãe, a glória da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, estamos nos preparando para a grande solenidade de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor de Deus derramado em nossos corações. Peçamos ao Espírito Santo os seus dons, o dom do entendimento, que nos ajuda a penetrar no mais íntimo das verdades reveladas por Deus e entendê-las. Por Ele, nós, cristãos, contemplamos os mistérios da nossa fé. Peçamos o dom da sabedoria, que nos dá conhecimento da verdade revelada por Deus, abrange todos os conhecimentos do cristão e os põe sob a luz de Deus. Mostra a grandeza do plano do Criador e sua onipotência. Peçamos o dom do conselho, pois o dom do conselho permite ao cristão tomar as decisões oportunas nas horas difíceis da vida para que se comporte como verdadeiro filho de Deus. Isso, às vezes, exige coragem. Pelo dom do conselho, o Espírito Santo nos inspira à maneira correta de agir no momento oportuno. Peçamos o dom da piedade, que nos orienta em todas as nossas relações com Deus e com o próximo. Este dom leva o cristão a ver o outro como irmão e a amá-lo como filho de Deus. Peçamos o dom da fortaleza, que nos dá força para a fidelidade à vida cristã, muitas vezes com dificuldades. Pelo dom da fortaleza, o Espírito Santo nos dá a coragem necessária para a luta diária contra nós mesmos, nossos instintos egoístas, contra nossas paixões, contra os problemas. Tudo com paciência, perseverança, coragem, silêncio. Nos dá forças além das naturais. Esta força divina transforma os obstáculos em meios e nos dá a paz, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Peçamos o dom do temor de Deus. O temor de Deus nos leva a amar a Deus tão profundamente que tenhamos receio de ofendê-lo. Nada tem a ver com o temor do mercenário, o temor do castigo, o temor que o escravo tem para com o seu senhor. Mas é temor do amor do filho para com o pai, quando o filho sabe que o pai o ama e por isso não deve aborrecê-lo. É a rejeição que o cristão experimenta diante da possibilidade de ofender a Deus. Brota das entranhas do amor. Pelo dom do temor de Deus, a vitória é rápida e perfeita, pois é o Espírito Santo que move o cristão a dizer não à tentação. Meus irmãos e irmãs, peçamos, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, derramai sobre nós as vossas luzes, derramai sobre nós as vossas graças, derramai sobre nós a força necessária para que nós possamos caminhar como filhos e filhas de Deus, discípulos missionários do Senhor Jesus. Vinde Espírito Santo para renovar toda a face da terra, para transformar as realidades, para que tenhamos um mundo melhor, para que tenhamos a civilização do amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.